Dois, três, quatro, copos já virei Tudo de uma vez pra acabar Quero ver essa mala não passar Quero ver a tristeza do fundo do copo se afogar Vem, sul! Mas pode ficar surre, negado Tudo que eu tô, é bem tranquilo Vai cantar em um jovem de maçã Érica Neve, ao vivo! Foi sofrido, mas tá passando Mas pode ficar surre, negado Que não sou daquele tipo inconveniente Na minha história, em como engorda tanta gente Ainda ontem, chorei de sonar Quantas dores e quantas garrafas preciso beber Batinando o meu bem dessa mala Pra te esquecer E um, dois, três, quatro, copos já virei Tudo de uma vez pra acabar Quero ver essa mala não passar Quero ver a tristeza do fundo do copo se afogar Mas pode ficar surre, negado Tudo que eu tô, é bem tranquilo Eu tô vagabundo Toca aí um jovem de maçã Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar surre, negado Que não sou daquele tipo inconveniente Minha história, em como engorda tanta gente Ainda ontem, chorei de sonar Quantas dores e quantas garrafas preciso beber Batinando o meu bem dessa mala Pra te esquecer Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Em uma sensação de estar vivendo Você não ouviu que frio e te enterrou Tem a sentação que está sofrendo A mesma saudade ou o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me engano Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que nem seus sonhos não chama bom Seu desejo sou eu, acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça E não entendo como te perder Em uma sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade ou o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que nem seus sonhos não chama bom Acredito que a paixão não morreu Acredito que seus desejos sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Lucas, tá maradinho? Vai em dó maior, hein? Gente, quero dar uma coisa Quem aqui tá sem sal? Tá sem sal? Dá essa música pra você Se passe!